Hoje eu vou mostrar para vocês como colocar aí atleta na sua conta do Instagram. Bom, o que você vai fazer primeiramente é vir aqui embaixo e clicar aqui no seu perfil. Depois você vai clicar aqui em editar perfil. E aqui você vai vir em mudar para a conta profissional aqui em azul, tá? Clica aqui. Aqui você vai dar continuar várias vezes. E aí nesta parte aqui você vai nas categorias e digita aqui atleta. Vai aparecer aqui então. E você clica aqui em concluído. Beleza, aqui você pode colocar se você é criador de conteúdo ou negócio. Aqui você pode dar um agora não. E aqui você fecha no X. Bom, depois você clica aqui em editar perfil. E aí você vem aqui na categoria. Você vai ter que colocar aqui novamente atleta. Só que dessa vez você vai marcar aqui, ó. Exibir no perfil e marca aqui um certinho. E agora você fecha aqui e está aparecendo ali atleta no seu perfil, beleza? Então é isso. Eu te ajudei. Deixa o like, se inscreve aí. E até mais. Eu te ajudei.